Professor Celso, o senhor com certeza já provou alguma sobremesa com baunilha na composição, né? Com certeza, é uma delícia, essa especiaria é ótima. É bom demais. E agora um pé de baunilha, o senhor já viu? Desse gênero baunilha não. Olha só aqui na tela então, a gente tem uma área de cultivo de baunilha, que é uma das especiarias mais caras do mundo. E professor Celso, é preciso ressaltar que existe uma diferença entre o extrato e a essência da baunilha. A essência é o produto industrializado, aquele líquido que usamos em algumas receitas. Já o extrato vem da baunilha in natura, que pode custar mais de mil reais o quilo. O maior produtor mundial de baunilha é Madagascar, com 70% de todo o mercado. Já o Brasil é o país com mais variedades da planta. Nós conversamos com o Diogo Nascimento, que produz baunilha no estado de Pernambuco. Olha só. Olá, tudo bem? Meu nome é Diogo. Sou produtor de baunilha aqui em Camaragig, no estado de Pernambuco. E faz algum tempo que a gente está produzindo aqui, está tendo um resultado positivo com a baunilha do Cerrado, que é essa espécie aqui que a gente trabalha, a vanila pompona. Que legal. E você então começou há quatro anos mais ou menos, né? Essa que é uma região litorânea, em que a baunilha consegue se desenvolver bem, no Cerrado também, né? E como você tem visto a produção, como você tem conseguido adaptar também aí para a sua propriedade, Diogo? Então, a gente está situado aqui em uma área específica, que logo aqui atrás, do nosso viveiro aqui de baunilha, é uma reserva de mata-slântica. Então, todo esse ambiente aqui ajuda ela a se propagar bem rápido, bem mais do que a gente esperava, né? Está muito rápido. A gente começou com 20 mudas, hoje estamos para mais de 50. Estamos ainda multiplicando muito mais, porque a gente vai fazer outra poda para a formação de mudas. Então, a gente vai acompanhando o trabalho da EMATEM do Distrito Federal, dos produtores de lá, entendeu? Então, isso, a gente também não tinha muito conhecimento sobre como manejar a espécie. Então, a gente foi atrelando conhecimento e passando para quem também deseja conhecer o projeto ou trabalhar com a baunilha do Cerrado, que é uma espécie bastante produtiva. E hoje você compartilha esses conhecimentos sobre a baunilha do Cerrado nas suas redes sociais com um projeto que você vem desenvolvendo para adquirir conhecimento técnico e trocar experiências, né? Ao decorrer que a gente vai aprendendo, cultivando, tendo resultado positivo, errando e aprendendo, então a gente tenta compartilhar isso na nossa rede social, no nosso canal no YouTube, né? Que se chama Garra de Camará. Então, lá a gente tem uma série chamada Projeto Baunilha do Cerrado. Então, desde o primeiro episódio até o atual agora, foi uma luta, tá bom? A gente foi adaptando, foi trazendo ideias que agregassem no projeto. Uma das ideias que agregassem no projeto é essas estacas aqui de concreto, tá? Porque, geralmente, na cultura da baunilha, elas são produzidas em estacas de madeiras. Então, em tutores de madeiras. Então, a gente optou por estacas de concreto empalhada com a fibra do coco. Então, aqui, a gente vai ser uma estrutura que vai ter pouca manutenção. Então, assim, a gente consegue fazer com que ela se desenvolva mais rápido, em tutores firmes e seguros, e que a gente não possa mexer nela e deixar ela aqui se desenvolvendo. Certo. E aí, você explica pra gente também esse fato de que é necessário fazer podas, né? De certo em certo tempo. Você tem como demonstrar pra gente como é feita a poda pra aí sim fazer essas estaquias? Tem sim. A gente, todo ano, no final de agosto pra dezembro, a gente faz uma poda na baunilha, tá? Então, quando ela tem esse estágio aqui passando nos tutores, tá? Quando ela quer se amar um pouco assim, a gente sempre faz uma poda pra formação de novos brotos, ajuda a estimular a floração e também ajuda a gente a perpetuar a espécie, né? Sempre, quando a gente faz essa poda aqui, vou mostrar pra vocês, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui já é uma arte totalmente produtiva. Se você encontrar assim, desse jeito, ela tá aqui, ela vai brotar novamente. Então, o que a gente faz? A gente sempre conta de um gomo para o outro, que é um gomo. Um gomo é de uma folha pra outra. Então, a gente conta um gomo, tá? Dois gomos. Com dois gomos, a gente já faz a poda aqui, tá? Então, aqui, a gente vai levar ela ao chão da floresta, que é a forma que a gente achou mais eficiente aqui de ela germinar, tá? Não sei se é por conta de algum fogo que tem no solo da floresta, não sei explicar, mas assim ela germina mais rápido. Então, a gente deixa ela lá livremente assim, com duas semanas, mais ou menos, já vai começar a nascer um brotinho. Então, ele vai estar assim, ó, tá vendo? Bem vigoroso, bem vistoso e bem saudável. Então, daqui, é só colocar ele perto do tuto que ele vai se desenvolver sozinho, tá? E eu queria saber como é que funciona, então, a produção dos favos também, que é como vocês comercializam, né? A baunilha, além de vender as mudas, tem o favo. De que maneira hoje você consegue produzir esse favo? Então, além da produção de mudas hoje, todo mês de abril, né? Pelo menos aqui, todo mês de abril, as mudas que estão mais antigas, assim, mais desenvolvidas, elas produzem flores. Então, a gente faz a poliminização manual, porque aqui a gente não tem nenhum inseto que consegue fazer esse trabalho. Então, a gente poliminiza flor por flor. Então, a gente vai esperar mais ou menos nove meses para colher o fruto, tá? Então, o fruto vai ficar verdoso, vai amadurar. Então, a gente colhe ele, faz todo o processo de maturação para ele chegar mais ou menos perto desse estado aqui, tá? Só que essa fava aqui ainda está sendo maturada ainda, ela não está totalmente maturada. E qual é o valor que você consegue vender um favo desse cada 100 grãos? Então, cada favo desse hoje, a gente consegue até vender por 60 reais. Mas como é uma espécie que a gente ainda está produzindo, agregando valor nela, ela tem um alto potencial de chegar muito mais do que isso, tá? Então, a produção, todo ano a gente colhe. Todo ano a gente já tem os compradores certos, né? Que esperam por as favas. O pessoal compra aqui mais de fava, porque é mais acessível, né? Não compra muito de quilo. O aroma dela, como é que é? Como é que você descreve para a gente? Olha, é uma coisa totalmente... Eu nunca vi coisa igual. O sabor aqui, para você ter ideia. Está... Tem alguns insetos aqui rodinhando do lado de cá, porque está muito cheiroso. Muito cheiroso. E hoje, como que a produção de baunilha tem trazido, então, renda para a sua família? E como é que você espera daqui para frente que sejam resultados da sua produção? Então, a renda hoje está sendo a principal, tá? A gente tem nossa empresa de trabalhar com mudas frutíferas. Mas hoje, a baunilha, tanto na muda quanto nas favas, está sendo nossa renda principal. Toda a família ajuda aqui. Às vezes, a gente tenta ensinar cada pessoa a polonizar uma flor, desde tratar uma estaca, para formar uma muda. Então, é todo um trabalho cultural, que você vai aprender, vai botando em prática e vai vendo resultados. Que legal. Obrigada por compartilhar um pouco da sua vivência aí com a gente, Diogo. E bom trabalho para você. A gente conversa para acompanhar mais sobre o seu projeto no desenvolvimento da baunilha daqui para frente. Até mais. Até mais. Eu que agradeço. Que bacana o trabalho do Diogo aí, né, professor? É interessante, né? Uma cultura diferente. E se está explorando, é porque deve ter lixo de mercado. É isso mesmo. Nós também conversamos com o Luciano Bianchetti, que é pesquisador da Embrapa e realiza estudos sobre o cultivo da baunilha. Vamos acompanhar. Vamos lá. Para saber mais sobre a produção e o manejo da baunilha no Brasil, a gente vai conversar com o Luciano Bianchetti, pesquisador da Embrapa, recursos genéticos em biotecnologia, que está lá em Brasília. Vai conversar com a gente um pouquinho. Seja bem-vindo, Luciano. O prazer é todo meu a gente poder compartilhar um pouco dessas ideias que a gente tem sobre as baunilhas do Brasil. Muito bem. Nesse caso, a baunilha, como você mesmo comenta, né, é a segunda especiaria mais cara de todas. E o que eu quero saber é como a baunilha hoje no Brasil, ela tem esse potencial produtivo e também como pode ser uma oportunidade para pequenos produtores explorarem, então, o máximo da baunilha. O que você considera dessa cultura? Então, a baunilha é um cultivo que é muito apropriado para a agricultura familiar. Ele emprega a família como um todo, não é uma cultura que exige máquinas, não é mecanizada. O cultivo é relativamente simples, mas você tem que ter vários cuidados, porque ela é uma planta relativamente exigente em relação à temperatura do ambiente, à umidade, e você tem que ter, durante o processo do cultivo da baunilha, você tem que ter alguns conhecimentos técnicos, principalmente em relação à polinização. Porque na natureza, as espécies que ocorrem de forma natural, elas têm, já têm um polinizador adequado. O polinizador é aquele que vai produzir, ele vai produzir, vai retirar o pólen de um lugar da flor, vai colocar em outro, para que o fruto comece a se desenvolver. Então, o fruto da baunilha é o principal produto que a gente tem. Só que o polinizador natural, ele é pouco eficiente em condições naturais. Então, você pode fazer, pode e deve fazer a polinização artificial. Ao você fazer a polinização artificial, você consegue aumentar muito a sua produção. E depois, depois que você já cultiva, você tem que sempre se lembrar que o cultivo da baunilha é um cultivo muito demorado. Então, quando você planta a primeira muda, ela vai levar de três anos, mais ou menos, para produzir a primeira flor. Quando ela produz a primeira flor, você tem que saber fazer a polinização artificial, a polinização manual. Depois que você faz a polinização, a planta vai levar nove meses, o fruto vai levar nove meses para amadurecer. E ele só começa a liberar o aroma depois desses nove meses. Aí você vai beneficiar esse fruto por um processo que é o que a gente chama de cura. Então, você vai ter que fazer a cura desse fruto, é onde você vai poder potencializar a produção desses aromas. Esse processo de cura leva pelo menos mais seis meses. Então, você vê que tem muito tempo e conhecimento associado. Isso tudo faz com que, no final das contas, o produto final seja muito caro. Muito bem, a gente agradece ao Luciano pela participação aqui no Agrofag. E olha só, quem se interessou por essa atividade, no site da Embrapa está disponível uma cartilha com orientações sobre o manejo da baunilha. O endereço e o QR Code estão na tela. E olha só, quem se interessou por essa atividade, Não é caro que nem no Augenbrafaga está disponível. Então, o corpo espταatou-seンデo.